Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando o viu Jesus, prostrou-se e rosto em terra e rogou-lhe, Se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo, Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou, Não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote E ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, Para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, De forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL